Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top 10 Filmes, e hoje eu vou apresentar para vocês os 10 melhores vilões da história do cinema, é claro, na minha opinião. A força essencial em qualquer trama é o conflito, e os grandes vilões, sendo a própria personificação do conflito, são o ingrediente mágico essencial para um grande filme. A natureza do mal é tabu, complexa e difícil de entender, e pode ser por isso mesmo que muitas vezes somos psicologicamente intrigados por grandes vilões. Nossa lista tem vilões em filmes dos mais diversos gêneros, então bora começar mais uma lista da Top 10 Filmes. Sobe vinheta! E em décimo lugar temos Gollum, da trilogia O Senhor dos Anéis. Ele também aparece na trilogia do Hobbit, mas aqui eu me refiro especificamente a seu papel em O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson. Embora ele não seja visto como o principal vilão da saga O Senhor dos Anéis, Gollum é disparado o mais memorável de todos. Outrora um hobbit relativamente comum, sua mente e corpo tornaram-se irreconhecíveis ao longo dos séculos devido a influência e poder do anel. Ele sucumbe ao seu poder assim que coloca os olhos nele, e se torna a face da corrupção e do egoísmo. Trazido a vida por Andy Serkins, existem várias camadas para esse vilão comedor de peixe e que fala em enigmas, o que o torna difícil identificá-lo. É fácil ter pena dele e respeitar suas habilidades de sobrevivência, mas confie nele demais e isso com certeza te colocará em risco. Principalmente se você estiver tentando separar ele do seu precioso, um vilão absolutamente brilhante, Gollum de O Senhor dos Anéis. Na nona posição temos Anton Schgerth, de Onde os Fracos Não Tem Vez, uma obra-prima dos irmãos Cohen. Esse aqui é um dos assassinos mais frios e misteriosos da história do cinema. O grande ator espanhol Javier Bardem levou o Oscar por dar vida ao moralmente falido Anton Schgerth, cuja psicopatia era tão grande que a arma letal de escolha é uma arma que geralmente é usada para abater gado. Entre os muitos desígnios malignos de Schgerth, estava a colocar o destino de alguma de suas vítimas nas mãos do Karo Coroa, algo parecido até com o vilão Duas Caras da série O Batman. Esse filme maravilhoso dos irmãos Cohen, adaptação do romance de Comark McCarthy, também ganhou o prêmio de melhor filme e melhor roteiro. Embora o público em geral tenha ficado desanimado com o final abrupto do filme. De qualquer forma, o personagem de Schgerth e o filme dos irmãos Cohen se propõem a serem diferentes e reverterem expectativas. E a maneira como Bardem retrata esse personagem é inesquecível e assustadora. E na oitava posição temos Jack Torrance de O Iluminado. E aqui a gente tem um vilão pela primeira vez na nossa lista que não começa o filme já como vilão. Inicialmente ele é um pai comum que leva sua esposa Wendy e seu filho psíquico Danny para um hotel isolado na Floresta Nevada, onde ele conseguiu um emprego como zelador fora de temporada de um hotel. No entanto, há algo obviamente de sinistro nesse hotel. E pouco a pouco, Jack começa a perder a cabeça e sua sanidade. Seus delírios crescem continuamente até o momento que sua família não tem mais medo do sinistro hotel em si, mas sim dele. Afinal, quem sabe o que as vozes em sua cabeça são capazes de fazer? Esse filme aqui é uma das adaptações para o cinema do clássico de Stephen King, o best-seller da literatura, O Iluminado. E eu me refiro, obviamente, ao personagem interpretado por Jack Nicholson, que dá a Jack Torrance um dos arcos mais sombrios da história do cinema. Eu adoro esse filme do gênio Stanley Kubrick, O Iluminado, e Jack Torrance um dos melhores vilões de todos os tempos. E em sétimo lugar temos polêmica, é claro, pessoal. Thanos, Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. Eu digo polêmica porque muitos colocariam esse como o primeiro. Ele é o vilão da moda, ele é o vilão que todo mundo se refere no mundo contemporâneo do cinema quando se pensa em vilão. Mas pra mim, ele ainda não chega a ser do nível dos vilões que estão acima na minha lista. Thanos apareceu pela primeira vez, na verdade, no filme de 2012, Os Vingadores, em uma cena pós-créditos. Ele é o principal antagonista da série e ficou muito famoso também por acabar com metade de todos os organismos vivos do universo com um estalar de dedos. Quando você tem alguns dos melhores personagens do universo Marvel, como Homem de Ferro, Homem-Aranha, Thor, Capitão América, Unindo Forças, eles obviamente precisam de um adversário digno e a altura dos poderes que eles têm. Thanos é certamente isso, usando as seis joias do infinito para atingir um poder inimaginável, com o objetivo de equilibrar a superpopulação do ecossistema do universo, mesmo que pra isso ele tenha que tirar metade da população de todo o universo. Embora seja um personagem feito digitalmente, ele é retratado em cima de Josh Brolin, que fez um trabalho impecável ao dar humanidade de um personagem que poderia se tornar facilmente um megalomaníaco exageradamente malvado. Um grande vilão, Thanos, de Os Vingadores. Na sexta posição temos Hans Landa, de Bastardos Inglórios. Sem dúvida o vilão mais antológico já criado por Quentin Tarantino e um de seus personagens mais icônicos. E isso não é falar pouca coisa, porque Tarantino já criou ao longo de sua filmografia personagens absolutamente inesquecíveis. E dizer que Hans Landa, pra mim, é o mais inesquecível de todos não é pouca coisa. O interessante é que antes desse filme, poucos fora do circuito internacional de cinema, já tinham ouvido falar do ator austríaco Christoph Waltz. Isso antes de Tarantino escalar como coronel nazista Hans Landa, em sua história alternativa de 2009, na Segunda Guerra Mundial. A cena de abertura de Bastardos Inglórios, aliás, que é onde nós fomos apresentados ao personagem, é uma obra-prima por si só. Isoladamente, mesmo sem o resto do filme, essa cena inicial do filme é uma obra-prima. É nela que vemos quando Landa visita um fazendeiro de leite francês, para uma conversa que começa mundana, mas termina em horror absoluto. Por sua brilhante atuação, Waltz ganhou seu primeiro dos dois Oscars consecutivos, dirigidos por Tarantino. O outro foi em Django Livre, e se estabeleceu como uma estrela em ambos os lados do Atlântico. Um vilão inesquecível, Hans Landa, de Bastardos Inglórios. E na quinta posição temos Terminator, de O Exterminador do Futuro. Devido às diversas continuações que o filme teve, muita gente se esquece que no primeiro Exterminador do Futuro, o ciborgue interpretado por Arnold Schwarzenegger era o vilão do filme. Aliás, isso mostra o quão óbvia era a presença dele na nossa lista, já que o sucesso de Terminator como vilão do primeiro filme foi tão grande que eles decidiram transformá-lo em herói nas continuações. O Exterminador do Futuro é um ciborgue futurista cujo esqueleto metálico impecável estava coberto de carne humana, embora de alguma forma misteriosa a máquina ainda tivesse o sotaque austríaco de Schwarzenegger. Em um dos papéis que foram responsáveis por tornar Arnold Schwarzenegger uma superestrela, Arnold era o assassino titular do futuro, enviado de volta no tempo para assassinar a mulher Linda Hampton, cujo filho um dia lideraria um exército da resistência contra as máquinas. Um antológico vilão que depois se tornou um herói nas continuações Terminator de Arnold Schwarzenegger em O Exterminador do Futuro. E na quarta posição temos um filme muito importante para nós brasileiros e não é simplesmente por Cidade de Deus ser uma realização do cinema brasileiro que ele está na lista não, viu pessoal? O filme é sim praticamente um patrimônio nacional, mas sinceramente se algum cinéfilo de qualquer lugar do mundo não inclui Dadinho, Zé Pequeno como um dos maiores vilões de todos os tempos não está fazendo direito a sua lição de casa e não é um cinéfilo de primeira. Comparado a alguns dos outros tipos de vilão, Zé Pequeno é bastante simples. Ele é um psicopata que adora matar cometendo atos de violência tão hediondos que teve que fugir de sua cidade natal, quando criança, ainda com o nome de Dadinho. Quando Zé Pequeno volta para tomar a coroa, ele traz outro massacre com ele, acabando com os chefes do tráfico de drogas para que ele possa assumir sua posição como rei da favela Cidade de Deus. O personagem é um louco absoluto que encontra alegria em causar dor e seu estilo de vida criminoso oferece a ele muitas oportunidades para perseguir seu gosto por crueldades. Suas mudanças de humor imprevisíveis são a força mais destrutiva do filme de Fernando Meirelles, deixando um rastro aterrorizante de violência e assassinato em um lugar que clama desesperadamente por paz. E as interpretações extremamente carismáticas de Douglas Silva e Leandro Firmino colaboram para tornar Zé Pequeno um vilão absolutamente inesquecível. E chegando no pódium da nossa lista, em terceiro lugar temos Hannibal Lecter de O Silêncio dos Inocentes. O Dr. Hannibal Lecter apareceu pela primeira vez, na verdade, em Manhunter, filme de 1986, embora seja obviamente mais lembrado pelo retrato de Anthony Hopkins no filme de 1991, O Silêncio dos Inocentes. Aliás, esse é um caso parecido com o que acontece com o Terminator de O Exterminador do Futuro, onde um vilão se torna tão popular que passa a ser visto por muitos como um herói, ou pelo menos como um anti-herói. Esse brilhante ex-psiquiatra é preso por cometer uma série de assassinatos canibais e aconselha várias agências policiais a manipulá-las para seus próprios fins. O desempenho de Hopkins não apenas lhe rendeu uma vitória no Oscar de Melhor Ator, mas ajudou a consolidar Lecter como um dos vilões mais horripilantes de todos os tempos, e O Silêncio dos Inocentes como um dos melhores filmes da história. O fato de vários protagonistas da série confiarem no antagonista não é apenas único, mas ajuda a criar uma tensão dramática ainda maior. O quanto o conselho de Lecter é útil ou é apenas mais um obstáculo? Um grande vilão absolutamente inesquecível, Hannibal Lecter. E na segunda posição temos Darth Vader de Star Wars. Essa também é uma escolha polêmica, pois muitos provavelmente colocariam Darth Vader em primeiro lugar. Ele apareceu pela primeira vez no Star Wars de 1977, e ele era o grande vilão da primeira trilogia de Star Wars. Embora, é claro, no último filme da primeira trilogia, é uma reviravolta ou torne mais humano do que a gente previa antes. De qualquer forma, tudo sobre Vader, desde sua aparência, sua voz rouca e retumbante, até a maneira telecinética como ele estrangula todos aqueles que o questionam, o tornam claramente o vilão mais icônico de todos os tempos. E quando ele finalmente trai Darth Sidious e pede desculpas a seu filho, em Star Wars O Retorno de Jedi, esse não é apenas um momento incrivelmente emocional e impactante, mas também um dos momentos que demonstram o quão poderosas são as habilidades da força. Um vilão absolutamente inesquecível está envolvido em vários momentos memoráveis, Darth Vader de Star Wars. E na primeira posição temos o Coringa, e aqui eu escolhi o Coringa de O Cavaleiro das Trevas. O Coringa apareceu pela primeira vez no Batman de 1989, interpretado por Jack Nicholson de maneira excepcional, porém um tanto exagerada. Sem dúvida pra mim, ele vai ser mais lembrado pela interpretação de Heath Ledger no filme O Cavaleiro das Trevas de 2008. Determinado a assistir Gotham se destruir no caos e na anarquia, ele orquestra a morte da namorada de Batman, Rachel, e manipula Harvey Dent pra ele se tornar o Duas Caras. O palhaço príncipe do crime tem o hábito de mudar sua história de fundo, tornando difícil entender o que aconteceu no seu passado, e deixando ele com um ar ainda mais enigmático. É um personagem absolutamente intrigante, e o desempenho de Ledger foi simplesmente hipnotizante. E um dos fatores que tornam o personagem mais instigante, é que ele não deseja simplesmente o poder, o que ele quer na verdade é o caos, o que torna ainda mais difícil para o Batman combatê-lo. Afinal de contas, os vilões que buscam simplesmente o poder, são muito mais óbvios na sua busca por dinheiro e posições poderosas. Um grande vilão que também teve recentemente lançado um filme solo dele. Eu não incluo a versão do filme solo aqui na minha lista, pois nesse filme solo ele é o protagonista da trama, e ele tem um papel quase de um anti-herói, ele não faz necessariamente o vilão. De qualquer forma, pra mim, o melhor de todos os Coringas, Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas, o melhor vilão de todos os tempos. Pessoal, e assim terminamos mais uma lista da top 10 filmes. Não deixem de deixar seus comentários aí embaixo, o que vocês concordam comigo, onde vocês discordam da minha opinião. Não deixem também de curtir e se inscrever no nosso canal. Um abraço e bons filmes pra todos nós. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho